A cidade de São Paulo registrou neste domingo, dia 12, sua maior temperatura do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. Durante a tarde, a média foi de 36,9 graus. Mas os trabalhadores precisam ir à luta, e um exemplo disso são os caminhoneiros. Por causa da profissão, eles enfrentam altos riscos nas estradas, dirigindo por várias horas seguidas. Sem muitas das vezes saber quando poderão voltar para casa. E como consequência dessa dura rotina, não são poucos os que pensam em acabar com a própria vida. E para cuidar desses profissionais, é que existe o projeto Guardiões da Estrada. Em cada tenda de atendimento pelo Brasil, há centenas de voluntários prontos para ajudar, seja com alimentos, serviços sociais ou com atendimento espiritual. Tenho 30 anos de caminhoneiro e fico muito feliz pelo evento que a Universal faz, nos postos de parada de caminhoneiro, estacionamento, o que ajuda muito na fé, né? Para os caminhoneiros que viajam e estarem na estrada, tem que ter um ânimo à presença de Deus, e tem que ter uma palavra amiga para se manter forte e não ficar muito triste, solitário na estrada, não dar depressão. Que é para conseguir sobreviver e enfrentar essa luta, essa batalha, que é estar em cima do caminhão, que é uma vida muito sofrida. Mas de tudo o que eles podem receber, o que faz a diferença mesmo é entender que mesmo distantes de casa, os caminhoneiros não estão longe de Deus. Cada palavra alimenta o coração sobrecarregado de tantas preocupações e fortalece o espírito abatido. Aliviado, graças a Deus, aliviado, muito aliviado. Eu me reflame para o que eu falei, que eu pedi tanto. Pô, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Isso é muito importante para todos nós. Vocês estão de parabéns. Parabéns. Eu estive aqui no evento do pessoal do Guardiões aqui, medir a glicose, medir a pressão, está tudo certo. Graças a Deus, é um trabalho bem legal aí. Mostrando que se importa com os motoristas, né? É um trabalho social bem bacana, gostei. Estão de parabéns aí. Nesse projeto, nós levamos a sério aquilo que o Senhor Jesus disse. Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, esses homens que vivem na estrada, geralmente longe da família, durante grandes períodos, então a gente chega aqui através do Guardiões da Estrada para poder trazer para eles uma palavra de vida, uma palavra de fortalecimento. E assim, eles recebem a luz que muitos deles estão vivendo nas trevas. Então, esse é o principal objetivo do projeto Guardiões da Estrada. Quer saber mais sobre projetos como este? Então acesse as nossas redes sociais e venha fazer parte daqueles que estendem as mãos para ajudar quem mais precisa. Venha!